Horrível! Montão de jovens completamente desnutridos, com problemas de... É triste, não consigo lidar com isso. É muito complicado. Não tem como, não tem como a pessoa não ficar desesperada, não ficar frustrada. A não ser que não tenha sensibilidade, não tenha simpatia, porque não dá. Não dá. Não dá mesmo. É muita gente miserável, muita gente em situação de saúde horrível. Não se justifica que o maior problema agora, o único foco é o Covid. Por que nunca se gastou milhões com a malária, com a tuberculose, com a anemia, com a desnutrição? Por que o Estado nunca investiu? Porra, nós recebemos medicamentos de doação. Não há antirretrovirais nos hospitais. Os pacientes serão positivos, estão a viver a própria sorte. Muitos estão a ter acesso a medicamentos aspirados. Não se justifica. Não tem como nós sobrevivermos com essa realidade. Não dá. Não dá. O problema aqui não é o Covid. Nunca foi. O problema jamais será o Covid. O problema ainda é a miséria, é a pobreza, é o desleixo total. Porra, essa cegueira doentia que o nosso presidente tem, que não tem alma, não tem coração, não tem escrúpulo, não tem caráter, que ele não vê, ele não enxerga. Que ele prefere culpabilizar um partido do que olhar para a merda do país, para a situação do país. É incrível que todos os angolanos berram, choram, gritam e ele não vê, ele finge. Ele anda de cabeça erguida como se Angola tivesse a mil maravilhas. Continuam a gastar dinheiro com merdas, merdas. A saúde é prioridade em primeiro lugar. A saúde é impossível. Tu viveres, tu trabalhares, é impossível. Tu teres como ter sustentabilidade se não tiver saúde. É impossível. A saúde é a prioridade máxima de qualquer sociedade. E as pessoas aqui morrem por miséria, miséria. Um país tão rico, um país cheio de condições, um país com um montão de possibilidades, não se justifica. E eu ainda vejo os senhores a irem para a televisão falarem merda, porcaria, ficarem a falar lixos, merdas que eles não conhecem, que eles não dominam, não vivem. É muito triste, triste ver pessoas irem para a televisão e dizer que os jovens não querem capinar, que os jovens são negligentes. Eles não enxergam que o problema é maior. É fora do vosso umbigo. É fora da vossa zona de conforto. É fora de qualquer realidade que vocês vivem. Meus caros senhores, parem de estar a negligenciar, de estar a menosprezar, de estar a fingir demência aguda à realidade da Angola. Angola tem mais de 15 milhões de miseráveis e muita gente a passar mal.